Porque o grande negócio dessa lista de follow-up É você poder revisar Eu reviso uma vez por semana E pra agilizar essa revisão Tendo tudo em um único lugar, em uma única lista Eu vou só olhando Por exemplo, eu tô aguardando desde novembro A secretaria da faculdade me falar Que meu diploma do mestrado ficou pronto São até seis meses Então eu coloquei lá, tô aguardando desde novembro Então hoje eu bati o olho naquilo e falei Bom, ok, a gente tá em janeiro ainda Ninguém me falou nada Talvez quando estiver chegando mais perto De dar o prazo de seis meses Eu entro em contato Oi gente, e aí, beleza? Como é que tá o status disso e tal? Tô esperando coisa pelo correio Comprei um livro pela Amazon Tô esperando pra mim Isso me deixa tranquila saber que tá tudo ali E é uma alimentação diária que a gente faz Se a gente deixa um pouquinho na lista Tem um pouquinho meio solto numa nota Deixa só na cabeça Você perde a confiança na lista E aí ela acaba ficando obsoleta pra você Não tem problema nenhum você querer guardar tudo na cabeça Mas aí não tem o trabalho de colocar as coisas numa lista Se você consegue guardar tudo na cabeça Deixa tudo na cabeça, uai Pra mim, o legal de ter uma lista É justamente não ter que ficar forçando a minha mente A me lembrar desse tipo de coisa Eu prefiro usar a minha mente pra outras coisas Eu prefiro usar a minha mente pra outras coisas